Polícia Penal da Paraíba, um concurso muito interessante de fato Mais uma vez eu venho falar sobre esse concurso aqui com vocês É claro, os materiais na descrição do vídeo Pra você que tá com dificuldade em redação, tá meio enrolado em redação E tá temendo que possa ser que venha a redação nesse concurso da Polícia Penal da Paraíba Porque eu creio que é tendência e vai vir sim a redação nesse concurso também Tá aí o link do grupo das correções, certo? Primeiro link, você pode entrar e procurar saber mais sobre E pode te ajudar com as correções de redação Se você quiser mandar uma redação pra corrigir, a gente corrige os materiais, é claro Por preços e isórios, como sempre Mas vamos lá, sobre o concurso da Polícia Penal da Paraíba, Everton Qual a previsão que tu acha que esse concurso vem mesmo? Eu creio que seja no segundo semestre desse ano, lá pra depois de outubro, beleza? Mas saiu um concurso muito interessante, Polícia Militar do Estado de Alagoas Que também é um concurso proeminente aí E muita gente tá me perguntando, Everton, eu quero fazer os dois Mas pra qual estudar primeiro? Qual o melhor concurso desses dois pra eu começar a estudar? O que fazer antes do edital abrir? O que estudar? Vou aqui passar as disciplinas que podem fazer a diferença Que eu faria se eu fosse estudar pra esses dois concursos E eu vou estudar Só que agora eu tô estudando pra outros concursos GCM Pernambuini e GCM Santa Rita é o meu próximo alvo Depois do GCM Santa Rita eu vou aplicar essas estratégias Mas você que vai estudar agora, já comece Claro, português é a disciplina que vem em todas as matérias É Everton, eu só quero estudar uma disciplina antes do edital abrir Tá errado? Tá errado, na minha opinião Mas vamos supor que você só quer estudar uma disciplina apenas Qual dessas disciplinas seria Qual de todas as disciplinas seria a mais importante? Língua portuguesa É a gramática, a língua mãe do nosso país Por que Everton? Língua portuguesa Porque vai vindo os dois concursos E é o diferencial em qualquer concurso que seja a língua portuguesa Então você tem que estudar o português Tem que dominar o português Primeira disciplina pra você estudar e dominar Antes do edital abrir Português Método de estudo pra vocês? Sempre É uma hora de vídeo aula e três horas de questões Um pra três É a regra que eu sempre falo Praticar vai te levar mais longe do que qualquer coisa Beleza? Só teoria não dá certo Teoria é fundamental, mas só teoria não dá certo Então vamos lá Outra coisa interessante Outra disciplina interessante Raciocínio lógico-matemático Eu estudaria raciocínio lógico-matemático Porque às vezes quando vem matemática Não vem raciocínio lógico Mas vem raciocínio lógico dentro da matemática Às vezes vem, né? E raciocínio lógico já vai te dar aquele truquezinho de lógica Aqueles truques de lógica Enfim Que vão fazer a diferença na tua preparação E te ajudam até em outras disciplinas também A pensar melhor Mesmo esquema Uma hora de teoria Três horas de questões De prática Beleza? Outra coisa Muito Muito Importante Estudar noções de informática Não precisa estudar tudo minuciosamente Mas apenas noções de informática Estuda ali com o teu computador Sempre fazendo questões A melhor forma de estudar informática É fazendo questões com o notebook Porque quando você errar a questão Você vai ver o gabarito E vai tentar aplicar lá na prática O comandozinho Ou entender como é que funcionou Onde é que está aquela guia da questão Que está lá no Word No Excel Enfim Você vai entendendo as coisas Terceira Aliás Quarta Disciplina Importantíssima Para esses dois concursos Obviamente Direito constitucional Do artigo 1º ao 5º Dá para dominar É claro que pode ser que venha cobrando mais Outra disciplina Importantíssima Direito penal O mais básico Direito penal Que vem em todos os concursos Crimes As noções A teoria geral do direito Crimes contra a pessoa Crimes contra a vida Crimes contra a administração pública Crimes contra a fé pública Importante estudar isso aí Direito de processo penal Inquérito policial Prisão Enfim Também dá para dar uma estudadazinha Em direito administrativo Vai de boa Vai tranquilamente ali Estudando Ah Everton E as disciplinas específicas Tu acha que vale a pena estudar agora Quando abrir o edital Saindo o 1º edital Da PM Alagoas Você já vai estudando Para a PM Alagoas Ou saindo o edital Da Polícia Penal Da Paraíba Já vai estudando Para a Polícia Penal Da Paraíba Já direciona Coloca na tua Rotina de estudos É claro As disciplinas específicas Além disso Redação Eu recomendo ajudar a redação Sobre esses dois concursos É isso Beleza Polícia Militar Do estado da Alagoas Até onde eu sei São 350 vagas previstas Polícia Penal da Paraíba 500 vagas previstas E é isso Boas oportunidades Para vocês aí Que estão estudando Para concursos públicos Esse ano De 2024 Tamo junto É nós Pertenceremos